Vou explicar. Para encontrar os acordes bonitos assim, com posições assim, tem que desafinar o violão de um meio tom para tocar no tom do piano do César Camargo Mariano. Então, quando você toca de volta, ele fica um meio tom mais alto do que o original. Vou mostrar para você o detalhe, os detalhes. É só, eu sei, quanto amor eu guardei, sem saber que era só pra você. É, só tinha de ser com você, você, havia de ser com você, se não era mais uma dor. Se não, não seria o amor, aquele que a gente não deu. Não vê o amor que chegou para dar, e que ninguém deu pra você. É, você que é feita de azul, me deixa morar nesse azul. Me deixa encontrar minha paz, se ao menos pudesse saber. Se ao menos pudesse saber, que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você, mas você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você, mas você sempre foi só de mim.